Olá, nesse vídeo a gente vai aprender a tocar a música Azul da Cor do Mar, do Tim Maia. E nessa música vamos usar apenas quatro posições. Vamos ter o Lá, depois com o dedo 1 segurando as quatro cordas na segunda casa, teremos o Si menor com sétima. Arrastamos essa mesma estrutura para a casa 4, ou seja, o dedo 1 segurando as quatro cordas na casa 4, teremos o Dó sustenido menor com sétima. E o último acorde é o Mi com sétima. Vamos pegar agora esses quatro acordes e montar um padrão, uma sequência que a gente vai tocar do começo ao fim da música. Considerando então que como ritmo a gente vai tocar sempre duas para baixo em cada uma dessas posições. Vou te mostrar então como vai ficar o padrão. Teremos aqui oito posições, embora pareça muita coisa, mas não se assuste que é simples de fazer. Vou mostrar como fica então, a partir do Lá. Vai ficar Lá, duas para baixo. O Si menor com sétima, duas para baixo. O Dó sustenido menor, duas para baixo. Daí ele novamente, duas para baixo. Retornamos para o Si menor com sétima. Duas para baixo. E aqui a gente conecta no Mi com sétima. Duas para baixo. Lá. Duas para baixo. E concluímos a sequência. Com duas para baixo no Mi com sétima. E aí recomeçamos ela. Então agora eu vou tocá-la do começo ao fim. E você toca comigo. Vamos lá. Pronto. Foi. De novo. De novo. Essa é a sequência que usaremos do começo ao fim da música. Eu indico você a ficar fera nela, a treinar esse caminho para depois cantar. Agora eu vou te mostrar como é que essa sequência fica com a voz e na sequência eu toco a música inteira. Então, a partir do Lá, fica isso aqui. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi e repete de novo. E aí continuamos a mesma sequência para continuar a cantar a música. Agora eu vou fazê-la do começo ao fim e você me acompanha. Vamos lá. Põe. 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 Espero ter te ajudado. Espero que você tenha conseguido tocar a música. E não se esqueça de se inscrever no canal pra você receber os próximos vídeos. Até mais! Música